Olá meus amigos e minhas amigas, tudo bem com vocês? Olha só gente, mais um passo aqui da churrasqueira O negócio tá ficando legal gente, aqui eu vou começar, coloquei os tijolinhos, aqui gente a massa Aqui eu coloquei 4 lotas de areia, ok? Hoje eu vou usar a massa, eu uso 4, eu uso 3,5 de areia e 1 xícara de açúcar Gente, aqui eu coloquei 3,5 latas de areia, 1 de cimento e 1 xícara de açúcar Vou pôr aqui, espalhar bem espalhadinho toda a massa aqui, legal aqui Entendeu? Aqui agora é só pôr água e mexer Mas você, se você quiser, você pode pôr até 4 lotas de areia e pôr 1 xícara de açúcar Eu tô pôr aqui que eu quero um pouco mais só, tá bom? Olha só aí ó, só recapitulando gente É 4 latas de areia, 1 de cimento e 1 xícara de açúcar Lata gente, de 18 litros, ok? Eu tô usando só 3,5 de areia, 1 de cimento e 1 xícara de açúcar, ok? Temos que mexer bem, gente, ó Mexer bem legal aqui, ó Mexer bem mesmo Pra, se você tem pitoneira, melhor ainda Mexer pra um lado, pra outro, não pôr muita água, gente, pra não ficar mole A massa tem que ficar bem consistente Muito bom, ó Certo, tá bom? Aqui, olha só Aqui já tem aqui, ó Aqui já tem aqui O fogãozinho, gente Como eu falei em outros vídeos Aqui não deu espaço, gente Porque eu queria mais meio metro pra essa mesinha aqui, ó Aqui já tem acabamento ainda, ó Aqui, ó Vou mostrar pra vocês Aqui eu coloquei uns ferro, ó Pra esse forno ficar apanhado em cima Aqui também, ó Olha só Se eu olhar pra ficar o forno apanhado em cima Porque eu quero que esse ar circule em todo o forno Aqui é a chaminé Aí tem uma circulação em todo o forno Então aqui eu vou Terminando aqui, ó Então aqui fica assim, tá bom? Olha só aqui, ó Então aí fica essa vaga aqui, ó Dentro do O ar vai passar por trás do forno O forno vai ficar livre Aqui também, ó O ar vai circular em todinho Aqui, ó Tô pondo aqui Parede dupla Pra poder O fogo não passar O ar quinto não passar pra parede Aqui eu estou indo com o nível Ok? Todinha aqui a parede aqui, ó Todinha na parede Correndo todinha Olha só aqui Como é que eu tô fazendo aqui, ó Tô fazendo assim, ó Vou pegar os tijolos, ó E vou pôr no nível, ó Tô pondo aqui, ó Eu pego aqui, ó Esse tijolo aqui já está molhado Aqui eu molhei ele, ó Você pode ver que tem um mais branco do que o outro, ó Um tá molhado e o outro não Já uso bloco molhado do dia pro outro Pra não enxugar muito Aqui eu vou pondo massa aqui, ó Legalzinho aqui, bonitinho E vou fazendo isso aqui, ó Aqui eu pego um tijolo Legal aqui, ó Então eu deixo aqui o espaço aqui E já vou pondo aqui em cima Coloquei o nível aqui, ó Tá certinho aqui, ó Então eu vou Esse aqui está certinho, ó Então eu vou Desse aqui agora eu vou pra cá Então eu vou pôr no nível, ó Vou bater aqui até Correntezinha aqui, ó Então quando chegar no nível Aí eu paro, ó Eu parei Aí eu venho aqui E vou acertar aqui agora, ó No nível certinho aqui, ó Chegou no nível certinho Aí a gente Repara Agora eu põe aqui, ó Legal Muito bom Então é isso aqui Aí deu certinho aqui É só pegar um pouquinho de massa aqui já Já vem aqui, já Põe aqui com carinho Sempre, gente É assim, é churrasco Eu trabalho assim, certo? Pode ser que tenha outra maneira melhor Entendeu? Aí tudo bem Mas eu trabalho assim Aqui como não tem O boi é a régua, certo? Como aqui está grande Está pequeno com a régua E aqui eu não tenho a régua pequenininha Se você conseguir uma régua De um metro Aí é legal Agora eu venho aqui novamente, ó Eu venho aqui Formar um pouquinho de massa Ó o galo cantando aí, ó Um pouquinho de massa aqui, ó Pego mais um tijolo Coloco aqui, ó Certinho aqui, ó Já dou uma balançadinha Para ficar mais ou menos aqui, ó Aqui eu ponho mais ou menos Se caso eu pôr E baixar muito O que eu faço? Eu arranco e põe de novo Então eu coloquei aqui Agora eu vou vir aqui, ó Já Coloquei certinho aqui no nível Tá legal Aí eu vou, gente Vou pôr aqui em cima Ó Então eu tenho que baixar mais um pouquinho Ó Baixei até ficar legal Ó Chegou no nível Então Acabou Aí eu venho aqui novamente Chegou no nível Ó Aqui eu vou pôr o tijolo furadinho Esse é o mesmo jeito de trabalhar Se você achar que é bom Muito legal Aqui eu vou conferir agora Aqui, ó Conferir aqui Vou conferir aqui Tudo legal Então É isso aqui Agora daqui eu vou seguir pra lá, ó Olha só aqui Como é que tá ficando aqui, ó Ó o vão aí, ó E aqui tá ficando um vãozinho de Quatro centímetros Pro ar correr Correr por trás E ali também tem aquele vão, ok Então ficou assim, ó Legal Aqui, ó Consegui deixar tudo no nível aí Agora eu vou fazer Tipo que uma lajinha Ok Não vou fazer de cimento Essa lajinha Vou pôr Vou pôr Do jeito que eu coloquei embaixo Vou pôr os ferros em cima Vou sentar duas letras de rolo por cima Olha só, minha gente Aqui, ó Aqui chegou Em cima do forno aqui Eu ia fazer uma lajinha Mas aqui eu fazia tudo de tijolo Só que eu quero deixar livre aqui, ó Eu não quero encostar O que é que eu fiz? Eu peguei Fui aqui num Num depósito de ferro velho Onde vende só isso aqui, ó Aqui chama-se ferro velho Mas não tem lixo não É só Ferro assim mesmo Ferro E chapa assim, ó Pedaço de mola de caminhão Chapa assim que eles cortam É muito legal Eu fui lá Paguei 25 reais Em tudo isso aqui, ó Aqui eu peguei Trouxe um ferro aqui Corro Fiz aqui um Um corte aqui No tijolo E aqui eu vou fazer assim, ó Vou pegar aqui Vou pegar Isso aqui, gente Eu acho que é um pedaço de mola Não sei Muito forte, ó Legal, ó Então eu vou pôr aqui, ó Pra quê? Porque eu não quero Eu não quero Como é que diz Que Eu quero que o ar circule aqui Por dentro Então eu vou pôr aqui, ó Então eu vou regular aqui Direitinho aqui, ó Aí eu vou fazer assim, ó Aqui eu vou pôr um tijolo Aqui assim, ó Pôr um tijolo aqui assim O outro vai aqui, ó Vou regular direitinho Ok, ó Vai direitinho E aqui o outro vai aqui, ó O outro vai aqui certinho aqui Ok? Então aqui é só Eu pôr aqui Vou fazer tudo isso aqui Aí depois eu vou pôr massa Aí aqui por baixo, ó O ar vai circular Ok? Vamos lá que eu vou Agora é só regular e fazer Tá bom? Vou fazer uma filha de tijolo E mais outra Agora aqui, ó Eu fiz assim, ó Coloquei aqui Mesmo, gente Aqui, ó E coloquei legalzinho Lá no outro lado, ó E aqui, ó Eu coloquei no nível, gente Olha, ó O nível tá um pouquinho embaçado Porque tá Como a gente usa o embaçado de cimento Vai sujando e vai manchando o nível Tá bom? Olha só aí, ó Então eu coloquei tudo no nível Cobri, gente Tá sujo assim, mas Vai ser limpo Não tem como não sujar, certo? Aí, ó Então aqui é o espaço Da chaminé Que eu deixei Aqui eu cobri Agora eu vou colocar mais uma por cima Em vez de eu fazer a lais De cimento Vou pôr do tijolo Porque o tijolo Aguenta mais a caloria Tá bom? Olha só Eu trabalho assim, ó Eu põe lá na ponta No nível Com o nível de mão E põe a regra Ok? Olha só aqui, ó Então aqui agora Aqui tem uma emenda, né? Aqui tem uma emenda Então eu vou pôr Aqui assim, ó Todinha Aqui vai ficar a última fileira todinha Não vai nada em cima Vai só seladoras Ou resinas, né? Aqui Toda no nível aqui, ó O que é que eu faço? Eu falei um monte de vez, ó Eu vou todo no nível aqui, ó Vou seguindo com a régua Aqui, legal, ó Aqui, ó Tudo, olha Tudo no nível bonitinho Aqui pra você ver aqui, ó Ó Deixa eu parar aqui Que eu vou ser Olha, olha Deixa eu tirar aqui Essa linha aqui, ó Olha, tudo no nível legalzinho Certo? Olha, ó Tá bom? Então é assim que eu trabalho, certo? Olha, ó Olha só aí, ó Tudo legalzinho Aqui eu fiz tudo na régua Então aqui vai ficar assim mesmo Vai ficar nesse tijolinho Depois se sobrar um dinheiro E tiver uma verba pra Pôr uma pedra de mármore aí Mas Granito Mas isso aí é muito caro Tá bom? Pois então, gente Chegamos mais no final aí De um passo a passo Espero que vocês tenham gostado, gente Se caso vocês gostou Deixa aí o seu like Inscreva-se no canal Se caso vocês Se inscrevam no canal, gente Ativa o sininho aí pra gente Tá bom? Ok? Fui Tchau, tchau, gente Tchau 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 Tchau